Beleza, ô Marcos, na amarela hein Marcos, beleza Marcos? É, fica clicando, fica clicando, ok, já tá na amarela Entrou Tá todo mundo na amarela Faz o, faz o baú É É que nem outra partida Cadê a droga do baú escondido? Eu quero o baú escondido Ah, já pegaram tudo Por quê? Nossa Giovanni pegou as coisas do baú secreto Ah, Giovanni Você sempre pega, nunca deixa as pessoas É verdade O Giovanni é muito chato Porque ele fica pegando tudo e não deixa pros outros Nada a ver Tudo a ver É verdade, Giovanni Qual foi o seu máximo de diamante que você já pegou? Mentira Marcos, abre pra gente Pro baú Eu tenho Depois dessa partida vamos jogar uma boa Galera Abre, Marcos Já abriu, já Aí, abriu Agora abriu Por que não tinha abrilho? Rápido, preciso pegar A menina Pera, tenta Alguém tem fecha? Eu tenho bastante Estou esperando Esse moleque Pegar a mesa Esse foi o moleque terminar de fazer a ponte Pra eu pegar a mesa de encantamento, né? Aí, macabro, ele fez a ponte Porque são uns nerdos Então por que que você não faz a ponte? Porque eu tenho madeira Já gastei tudo fazendo a primeira ponte Pra você não fazer amizade com o novo VIP É E tem um baú aqui também, ó MC Snake XD Aqui perto de nós Nossa, quanta madeira Eu vou fazer aquela torre lá pra ir atacar Gente, faz uma furnace aí É, faz aí, Marcos Eu não tenho pedra Fudei que tá com esse feno Aqui pra guardar com bastante coisa no bolo É normal Gente, eu vou fazer a... Ô, meu Deus O que que me deu? Um monte de madeira aqui Eu vou pegar mais um ferro E alguém faz a furnace Que eu vou fazer a tesoura O Marcos tem que fazer Ah, é verdade Aí, peguei Gente, eu tô pegando bastante ferro aqui Quem quiser fazer tesouro Dá pra fazer duas tesouras Faz uma pra mim Eu vou deixar derretendo os ferros Você pega Ó, dá pra fazer três agora Eu vou ajudar o Marcos Eu vou ajudar o Marcos a... Ô, você... Ô, Kati E Letícia Você já colocaram as suas lavas no baú? Já? Não Já Eu vou colocar a minha Coloca, Letícia Ô, Marcos Você já colocou, Marcos? Gente, dá pra fazer quatro tesouras, tá? É só pegar o ferro Só pegar o ferro na furnace Tá bom Não pega tudo Eu quero duas Coloca no chão Nossa, entende a meet table Coloca no chão, gente, meet table, Marcos É, coloca no chão, Marcos Deixa o Marcos colocar Cadê as fornalhas? Tá, coloca aí Cadê as fornalhas? Eu preciso dos ferros Coloca no nosso baú, Marcos Coloca ali do lado Aqui? Aqui, Marcos Aqui, ó Isso Boa, Marcos Vou pegar diamante Tá, aí Não quebra Cadê a fornalha? Cadê? Cadê a fornalha? Tá com cerros dentro Quebraram Marcos Quebrou Tem o único que pode Nossa, o que o cara fez aqui? Eu não Eu nem coloquei Giovanni, tá com você, Sarnalhas? Não, eu nem tenho pedro Ah, eu faço, eu faço, eu faço Só que o Marcos coloca É Mas cadê os cerros? Ó, coloca aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, aqui Coloca aí a fornalha Ó Coloca a fornalha aí, Marcos Ó, já deu o peixe Aqui, ó Aí Tem ferro? Ó, tem ferro o suficiente pra quatro tesouros Beleza E eu vou lá pegar o diamante Pra gente Tem um pessoazinho, tem um pessoazinho Tem um pessoazinho Ah, eu tinha pegado o ferro e subindo no meu inventário Oi? Eu tinha pegado o ferro e subindo no meu inventário Uou Agora eu peguei um Eu preciso de algum Não peguei nenhum Preciso de dois Peguei dois Tá, agora eu preciso de um Aí, eu vou lá fazer a tesoura Já fiz Boa Meu, a gente tem muita lava Olha ali, gente Fizendo um negócio De encantamento Pega Pega a mesa de encantamento Ah, acho que já tem lá Já tem Eu vou pegar aqui Peguei Pegou o quê? Ah, que legal Não, Giovanni Deixa aqui Deixa aqui? É pra deixar, Giovanni Giovanni, não coloca aqui Porque senão os caras vão roubar Deixa aqui Por que você tá roubando as coisas dos outros, Giovanni? Ô, Marcos, peraí Cadê o Marcos? Chama o Marcos pra colocar aqui Tu vem então É do Marcos? Fala pra ele colocar Ô, Marcos Vem aqui Vem colocar aqui Cadê o Marcos? Peraí Opa, tem comida aqui Valeu Aqui, ó Tá matando o Marcos Mataram o Marcos Hã? Que? Mataram? É, tem um cara do vermelho aqui na nossa base Tá full, Marcos? Não, tá aqui, ó Ele... Ai, tá aí Merlin Ah, esse Merlin de novo Não é o Merlin Eu só falei Merlin Mas não é o Merlin Eu tô colocando aqui Nós temos sete lados Ô, Marcos Marcos, Marcos Por que você fica guardando lá? Você tem que colocar na bandeira É verdade Fica guardando, mas nunca mais Coloca aqui, ó Nesse lugar de encantamento grande aqui, ó Alguém quer colocar um bolo no chão? Eu vou colocar um bolo no chão Aê, Marcos, boa? Aqui, ó O bolo vai ficar aqui Pra quem quiser comer Ô, Catarina Eu O Marcos já colocou a fornária lá A fornária não É esse encantamento Tá bom Lugar de encantamento Eu já ouvi Quem não fez a tesoura ainda Pode fazer Porque tem uma Tem coisa lá Eu perdi a minha Nossa, eu me brilhou Morri Ai, eu vou pegar uma água Gente, eu vou lançar as bandeiras Eu só acho que a gente tem que Pegar a bandeira, né? Mas que bandeira? É, então Pra esse lado aqui Fica qual? Do quê? Pro lado da bandeira Fica o vermelho Pro lado do outro Que fizer a ponte Fica o verde E pra frente Fica o azul Ah, então Tem que ir pro verde Porque o verde já foi Já fez o verde Olha, os caras já fizeram uma ponte Já Só subindo Olha, que milagre Nossa, não tá travando nada Iê F é pra Az, né? Az, né? O meu não tá mesmo Nem na outra partida Travou Ah, mas também não Travou nada Ai, meu Deus O cara O cara acabou de morrer Não quer pegar carvão Só pra ganhar Eu achei um bloco de ferro Bloco? Não Gente, eu vou atacar a verde Gente Não, eu achei um bloco de ferro Vou atacar a verde Peguei Vou colocar no baú Nossa, tem cara full diamond Por que ela não tá vendo o XP? Nossa O cara vai lançar tudo no XP É que tem hora que não dá mesmo Não, mas eu já quebrei um monte Não tá dando Ah, não, meu Eu não acredito que eu morro Ah, agora não Ah, tá dando Só de onde experiência, pelo menos Pra coisar na escada? Fala sério Eu morri de novo Eu vou ter que pegar aqueles dois ferros E eu vou pegar a Dima Pra gente Já que atacar não tá dando certo Tem a Eron aqui Opa, tem Dima no baú Nossa, 38 Dima Marcos Eu vou ficar full e pegar pra gente Eu já tenho aqui Eu já tô full Já tô full Eu não Eu vou pegar Eu tô pegando pelo menos Um de experiência Opa, os caras tão morrendo Os caras tão morrendo Tem gente morrendo na base É? Aham Fala um shift, então Eu só Não quero morrer Também não Eu tô com um bloco de ferro E eu tô com Eu tô com 26 diamantes Pra mim esse bloco é muito precioso Onde você achou esse bloco? Aqui Aqui Eu cavei em buraco e eu achei Não Só que eu tô com um pouco Pronto, sério Alguém não tá full ainda? Eu Eu tô fazendo E eu vou lá pegar a Dima Eu tô pegando a Dima aqui, mãe Esse negócio aqui é meu, Giovanna? Não Eu tô com Experiência Alguém tem dois ferros pra me dar? Pra mim ir lá pegar Não, precisa de um ferro só Serve um bloco? Serve porque aí eu transformo em coisa Porque tem dois ferros aqui pra esquentar Cadê o? Cadê? Cadê o bloco? Não sei, tá? Transformou ele em ferro Ali, Notícia Eu vou lá e cantar Eu vou lá e cantar mais nada Eu não tenho nível Eu tava Vocês acham que eu tava fazendo Eu tenho que Eu tenho que pegar a carga Não, eu não vou dar Dima Alguém tem dois Dimas pra me dar? Tá no baú No baú? Eu já vou fazer mais pra Dima então, né? Tem dois Dimas que vai dar Cadê? Não tem nada Ah, tá Tô no baú, tô no baú Tô no baú Peguei tudo Gente, eu tô pegando um nível aqui O Marcos, o Marcos já tá fudinho e cantado Pra mim só falta cantar É, eu não tô fudinho Gente, o ferro dá XP? Dá Quando derrete É, quando tá derretido dá Mas quando tá normal não É verdade Ah, então eu tenho que derreter Gente, quando for pra derreter Deixem eu pegar Pegar os que eu peguei Tipo, quatro Foi só quatro que eu peguei Eu pego os quatro E o resto eu dou pra vocês Eu vou deixar uma picareta de aero no baú Ah, só porque eu falei que começou a travar O quê? Só porque eu tinha falado Antes começou a travar Opa, o que é isso? Você mandou falar Ih, faltou um Dima, cara Pra fazer uma botinha O que eu passei Ô, tem bastante ferro Prozinhando na fornalha, hein? Os caras tão pedindo Dima Nossa, que muvuca que tá aqui nesses baús É, eu tô tentando abrir É Coitadinhas, não tem noção É Gente, eu tô pegando os ferros Vai cantar Eu tô pegando os ferros Pra ficar com XP Depois eu deixo os ferros no baú Quem quiser Dá pra fazer um set com ferro Mas sim Não tá parecendo um de experiência aqui Não aparece um de experiência nessa mesa de encantamento Que tem o livro Livros em volta Ai, que o livro de em volta é os É, deixa mais alto, né? É Então vou encantando a nossa mesmo Ô, gente, tem seis ferros no baú Quem quiser É pulsão 1 Boa, boa Aqui mais um Tô deixando um monte de ferro no baú Mais um Cinco ferros cozinhando no baú Oi? Deixar mais 25 ferros cozinhando no baú Nossa Marcos, tem um Dima pra me dar? Tem no baú Um Dima, não sei Só precisava fazer uma botinha Ah, tá Eu peguei os que estavam no baú Oba, agora só falta Pra passeio pra jogar fuso Agora só falta você Eu preciso de um nível Nossa, gente, olha o tanto de carvão que tem na nossa fornalha Vou fazer uma calça e uma botinha Acho que mais um ferro eu já consigo Não, não dropei Bom, quem pegou coloca no baú Ah, tá Ai, droga Não O cara pegou Calma, espera, Letícia Coloquei no baú Ah, falta um pouquinho só pra mim ficar com o levo Pra mim cantar pelo menos a espada Colocar mais ferro pra cozinhar Por que que eu não consigo XP com o carvão? É, tá meio bugadinha, amor Eu também não tô conseguindo Tá bom, sério? Eu não tô conseguindo a droga do XP Ai, que isso? Tô subindo Aí, eu consegui um levo Tô subindo XP Tá, eu vou lá encantar então XP na mente e se espada Vem um break, velho Mas calça ninguém em dia Só precisa de encantar a minha espada Eu tô com repulsão na minha espada Eu vou encantar a minha Eu tô com sharpness Eu tô com sharpness Boa Tá, eu vou lá atacar Eu vou lá pegar o Dima Ah, eu vou pegar o Dima Vou pegar o Dima pra gente Pra deixar de reserva É, pega aí que eu preciso pro Dima Ainda não tô Tá, eu vou lá pegar também Tem uma pinceleta de ferro no bão Que a gente precisa usar Dima encantado do... Do vermelho ali Na frente da base Ai, não É Fica assim Tô fazendo um de XP Um de XP Tô fazendo XP Upa, eu tô vendo, tô vendo Eu não tô vendo, cara Tem dois full diamonds Gente do céu É, dois Opa, um arco encantado? Ah, não É o do kit É meu Por que você colocou ali? Porque era do kit Porque eu tinha pegado o bone flame Só que eu morri Não tem um cara Vendo ali Ô, cara Preciso da sua ajuda Pro quê? Agora eu não dou Tô pegando o XP Sua espada tá com Tá com repulsão, não tá? Tá Tá Mas eu não vou aí agora, Giovanni Você espera Você que volte Eu tô pegando XP Gente, tem dois caras Ah, o Márcio morreu Ah, não Eu tô tentando ir lá Pegar Dima Só que o problema É que tem dois full diamond vermelho Vindo pra base E eu vou fugir O quê? Você tá vindo pra base? Ferrou Ferrou mesmo Marcos, tem ferro E tem diamante no baú Pega aí Dá pra fazer um full ferro É, porque alguém colocou um milhão de ferro no baú E eu fui pegando tudo o XP deles Eu tô pegando o XP, mas é Eu tô pegando o ferro, mas não tá indo o XP É Não tá indo o XP Power Ah, é Agora foi Agora foi Tem uma picareta de Olha, dá pra fazer um set For o ferro Deixa isso Não, deixa eu pegar aqui pra mim Eu tô pegando o XP Não, eu vou pegar não Eu só ia ver quando Deixa eu pegar o XP Ok Ok Ah, eles estão level Vem embora Oi? Eles foram em baixo Vai, Vinicius Vem, aproveita Aproveita Foram embora? Foram, foram Vem, vem, aproveita Tô chegando Tô chegando Tô chegando Preciso pôr minha picareta aqui Nossa, cheguei Cheguei Tô pegando o Dima Tô pegando o Dima Nossa, que susto, Giovanni Eu achei que era um cara Só isso Ai Eita Tô ouvindo o barulho de Tô ouvindo o barulho de explosão aqui Nossa Tem Dima aqui Tem Dima aqui Boa, tô pegando o Dima Nossa, teve um Olha, já peguei Cinco Dimas Peguei três Tô precisando mais um pouquinho de carvão Seis Seis Pra que? Preciso de um pouquinho de carvão Travei tudo Eu também Caramba Aqui carvão Marvado, larguei Olha o Dima aqui Olha o Dima aqui, cara Caranup Caranup Olha o Dima aqui Ó, olha o Dima aqui Ó quanto Dima aqui Legal, Letícia Dá um biscoito? Quero Ah, minha tesoura Nossa, já drogou para minha tesoura Olha, eu tô pegando bastante Dima aqui, hein Ó, já tenho 14 É, protecto um no meu pitoral de Dima Pega bastante Dima Eu preciso fazer full Dima Mano, justo agora, velho Eu sempre digo No final da partida Sempre fica lagando meu, velho Gente, eu já tô com 19 diamantes Eu vou levar pra base Antes que eu morra É Eu quero fazer full Dima Só falta a calça Qual é o tempo? Qual é o tempo que tá ali no jogo? 30 minutos Nossa, pra mim tá com 30 e 54 segundos No caso da lag, lixo Depois pô no morro Volta aqui É, voltou A bandeira Socorro Como? A bandeira Rápido, gente Ninguém tá vendo Não tem como Eu tô subindo aqui O povo desliga o chat E fica Aí Cheguei Eu vou deixar o Dima no baú Chegando Tô chegando A bandeira, gente A bandeira Nossa, a nossa bandeira Tem como atacar Já era Ataquei, cara Derrubei Boa Você derrubou? Boa De vida Parabéns GG Olha, eu vou deixar o Dima no baú Vou deixar o Dima no baú Ó, 19 Eu mereço o Dima Eu mereço o Dima 23 diamantes no baú Tá, gente Que eu peguei Não precisa Não precisa Eu necessito É Eu preciso disso E disso Opa, quem tá levando dano? Eu Eu Calma Eu tô saindo pulando Ah, tá Que tinha gente Uma maria saltante, sabe? Boa Boa, Marcos Ah, foi a Marcos que matou a Marcos? Foi Boa Boa, Marcos Bom, já deu pra fazer seu 7? Aham, calma aí Ah, então eu não vou pegar mais não Não precisa Sobrou o Dima ainda Sobrou 12 Ah, tá bom Então eu vou Eu vou encantar as minhas coisas A equipe vermelha foi eliminada Olha o verde Olha o verde Olha o verde Tá longe, tá querendo? É Aqui Aqui Eu tô encantando Eu tô encantando as minhas coisas Acertei Protection A gente vai morrer Protection A gente vai morrer Protection Ponteira, ponteira, vai Vai Um breaking e projectile e protection Tô chegando Tô chegando Tô chegando Boa, Marcos É o cara que tava atacando? É. Quantos segundos aí a partida? 27 e 40. 7. Não, tá. 51, velho. Nossa. Olha o verde. O Dima do verde. Aonde? Ali. Tá tendo atacar a base. Ai, meu Deus. A gente tá doidão. Já? Tinha uns caras vindo sem armadura, sabe? A primeira foi destruída? Não. Tem um de vida. Um de vida. Bora defender. É verdade. Eu tô indo defender. Eu tô... Na verdade, eu tô aqui na ba... Ah, tem uma cama aqui. É, Lê. Cama? Então. Não sei por quê. Mas bora defender. Eu tô indo. Olha, eu tô chegando. Olha aqui, ó. Eu vou subir a escada. Cheguei na bandeira, gente. Vou subir na escada. Quem vier aqui vai levar espadada. Verdade. Vamos ficar de campo aqui, né, Lê? É. Eu vou subir com o cara do verde. Você morreu? Acho que eu morri. É porque eu já tô pegando. Agora, agora, agora. Vai subir aqui, já? Vamos camperar? Ah, 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 ah. Não, não destrua a bandeira. Eu vou sair de marido, por favor. Agora, agora. Vamos camperar? Vamos camperar? Bosta. Por quê? Eu tô defendendo aqui. Agora, a minha ba... A da boa. Que lag, velho! Você não tem noção. O quê? Que lag, velho! Você não tem noção da lag que tá essa coisa? Nossa, a bandeira tem muita pouca vida. Tipo, ela tá pequenininha. Nossa, eu preciso de bloco. Dá bloco. Gente, vai ser muito difícil atacar essa bandeira. Bloco. Vai ser difícil atacar essa bandeira. Ela tá muito pequenininha. E tem muita lava em volta. Eu tô com preguiça de descer lá. Eu tô sentindo a ba... da bandeira. Eu tô dentro da bandeira. Eu acho que é melhor ficar em cima, né? Você quer morrer? Eu quero, eu vou voltar pra baixo. Porque essa coisa é muito lag. Cara, mas e se destrói a bandeira? Justo na hora que você morreu. Esse é engraçado. Verdade. Olha, eu tô chegando aí em cima. Não sei se alguém tá vendo o meu link. Mas eu tô chegando. Ah, tô esperando essa lei. Eu tô vendo. Lecook é 12. Prazer. Lele, pega bloco. O cara tá morrendo. O cara tá morrendo. Olha, eu tenho bastante bloco. Dá aqui um pouquinho pra mim. Ô, meu Deus. Vai, sai, cara. Tem um cara aqui. Ai, vem aqui, Lecook. Que susto, cara. É você? Não. Não? É, sou eu. É, sou eu. Esse cara é o cara morrendo. Não, por quê? Tá bom. Valeu, Lecook. Eu fiquei com 60... Era só pra eu fazer isso, ó. Ah, tá. Pra ficar aqui em cima. Oi, Tícia. Oi. Você mandou o GG faz tempo, né? Não andei. Muito tempo. Apareceu agora pra mim. Nossa. Qual que tá o tempo aí? Qual que tá o tempo? 24 e 16. Pra mim, tá... 14, 13. 8 e 19. Nossa. Nossa. E ninguém vai te matar, não? Ah, você acha que não? Nossa. O cara do verde já tava aqui, né? Me colocou lava três vezes. Nossa, que burro. Ele não te bateu? Não. Nossa, que burro. Desculpa, cara. Mas você tá muito... Ele já me matou, eu acho. Como eu tô tanto alegre, mas acho que ele me matou já. Deixa eu ver se você tá na... Tá no spawn. Se você tiver, porque você morreu, é claro. Nossa, seu bular, ele eu morro? Ah, não. Tem escada aqui. Ele se escondiu. Peraí que eu tô chegando. Cri, ó. Peraí que eu tô chegando. Não, você não tá aqui. Ah, então eu tô aqui embaixo ainda. Não, não. Eu coloquei lava três vezes e ainda me bateu. Ai, a bandeira destruiu. O que? Jovem do céu, a bandeira foi destruída. Ih, fedeu. Pior que é verdade. Morreu. Morri. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui no shift, aqui atrás. Eu também, bora esperar o destinete. Como, eu nem vi o cara. Verdade. Eu vou ficar aqui no shift, em algum lugar. É o azul desganento. É. Tá boa por essa escadinha. Eu tô com o P1. Oi, Marcos. Oi, Marcos. Tudo bem? Fica aqui no shift. Isso. Faz uma barreira. Boa, Marcos. Tá fora. Tá aqui. Escondido, né? Qualquer coisa que você vê é um cara aqui, a gente só mete a roula. Isso, faz uma basezinha, Marcos. Boa. E aí? Eu tô com tudo, proteção. Ah, legal. Nossa, Marcos, uma ostentação, né? Tipo assim. Nossa. Tô com um tetinho aqui. Gente, olha o cara do azul no lá. Nossa. Vai. Vai. Acertei. Também acertei. Hã? Como que você se cortou? Ah, tá. É da classe ainda. Ele morreu. Ah, não. Ele caiu. Cuidado, né? Acho que tem algum fudim ali. Mas eu acho que é do nosso time. Não sei. Vamos ficar aqui, ó. Aqui embaixo? Não. Vamos ficar aqui. Esse cara aqui embaixo não é nosso filme, não, hein? Eu acho. Letícia. Não sei. Vem pra casinha, Letícia. É, é sim. Olha, olha como passou demais. Eu destruí a nossa própria bandeira. Wow. Sabe? Eu vou fazer uma porta, tá? Tá. Agora, qual que tá o tempo? Como tá o tempo? Vinte e um e cinco. É da cobertura. Eu quero cobertura de chocolate, por favor. Tá. Pode ser cobertura de lá. Não, não. Valeu. Mas se bem, ela é bem quentinha, né? É boa agora pro inverno. Nem sei se vai te dizer. Coloca a porta. Viste a nossa bandeira. Bandeira. Ai, eu vou fazer... Eu vou fazer uma... Opa, peraí, peraí. Ai. Olha como eu sou de marca. Iê. Já passou na sua cara. Uma decoraçãozinha. Eu fiz uma decoração aqui em fora. Depois, você viu. E aí? Ficou bonitinho. Aham. Agora vamos ficar no kit. Estou divulgando. Ih, eu tenho uma... Agora vamos usar uma bandeira pra sinalizar. Pronto. Vamos ficar aqui. Eu vou... Peraí. Fica aí que eu vou lá pegar mais comida no baú. Tá bom. Pega todas as comidas. Aham. Nossa, todo mundo que vem aqui eu tenho medo. Eu também. Partiu ganhar. A gente tem sete. O azul tem oito. Pouca diferença. Não, mas o azul tem... É bandeira, Alessia. É. Não, mas no decimete. Não, mas eu tô falando bandeira. É a bandeira deles. Ah, é a bandeira. É que eu sempre confundo, certo? Pronto. Peguei todas as comidas aqui. Deixa eu ver se tem mais coisas que eu posso pegar. E agora? Qual que eu vou contar? Eu tô muito mais grande. Na cara do céu. Dezenove e trinta e cinco. E agora? Eu vou contar vinte e três. Que bosta é essa? Você não consegue se mexer? Ah. Ó, eu tô chegando. Ai, meu Deus. Colocaram logo em cima de mim. Sai fora. Ufa, não. Peguei. Ah, você morreu. Giovanni morreu. Ah, beleza. Tchau, cego. Ó. Cheguei aqui com as comidas. Olha o caminho. Opa, o cara tá dando ouro pra todo mundo aqui. Não, não. Vamos lá. Só tinha três ferros. Ah. Ei, espera. Tem ferro aí? Não. Mas eu tenho... Olha, eu sou o Venom e o Expo. Eu não sou o Venom, porque eu não tenho... Agora eu sou o Venom. Agora eu sou quem gosta de ferro. Uh, eu sou o Venom. Olha... Eita, preu. Pega... Pega a comida aí que... Tipo, tinha lá no baú. Ô, Pessarzinho. Ô. Eu tô aqui no... Eu tô aqui no César. No César. Marcos, que... Marcos. Ah, tá. Ah, deixa eu ver. A gente vai esperar o destimete aqui. Ah. Você tá afim de esperar ou você tá afim de jogar no coisa do Marcos? Ah, pra mim tanto faz. Vamos jogar no coisa do Marcos? Acho que é melhor. Só quero... Só quero dar uma de louca e atacar alguma base. Tá bom. Eu também. Vamos... Bora azul. Bora azul. Já que a gente vai sair mesmo, vamos fazer uma coisa louca, né? É. Porque a gente nunca tem oportunidade. A gente vai ficar no shift para sempre. Para daqui... Para daqui 17 minutos. Né, então. A gente vai ficar no shift por 17 minutos. Credo. É, então... Ai, meu Deus. Ih, meu Deus. Eu posso que eu caia. Meu Deus do céu. Eu ia ficar bovado se eu caísse. Não seria uma coisa louca? É verdade. Aqui é a base de quem é essa base? Do azul... Ah, não. É do verde. Eu sei onde é a base do azul. Ah, mas isso aqui é aqui, ó. É lá na frente. Essa da frente? É. Essa daí. Bora atacar. Oh, meu Deus. Explodiu. Explodiu. Tem uma coisa que explodiu aqui, que eu ouvi. Aqui é a base do azul. Vem, vem, vem. Não tem ninguém. Onde está eu? Ai, é a minha tesoura. Onde é o povo do azul? Ai, é a minha tesoura também. Ah, deixa eu ver. Mas que os caras já viram nós. Ah, eu peguei a minha tesoura. Eu estou com ela aqui agora. Eu também tenho. Vou pegar ela na mão. Nossa, quase que eu caí. Bora atacar. Ai, Merlin. Ai, meu Deus, os caras. Por que você está falando, Merlin? Merlin. Ai, nossa, quanto cara, quanto cara. Boa. Se desculpa. Foge. Foge. De boa. Não está acontecendo nada. Ai, meu Deus do céu. Vamos atacar a outra base? Ou matar eles? Não, deixa não. Olha, olha para aquele carinha da torre. Nossa. Olha para aquele carinha da torre. E tudo de aparecer. Nossa, eu quebrei a bandeira e nem vi. E acabou uma flecha. A minha ainda não. Mas deixa eu fazer a flecha rápida. Para pegar a flecha. Pronto. Boa. Vamos matar ele. Ele nem está percebendo. É que ele deve estar parado. Deve ter coisado. Nossa, que cara burro. É verdade. Vamos fazer ponte. Vamos fazer ponte. Não, para, Necessa. Só vou matar ele na flecha. Vai logo, então. Vai, faz a ponte. Você tocou a altura. Matei. Boa. Vai, vamos pegar as coisas dele. Rápido, rápido. Cadê ele? É para cá mesmo? É, isso aí. Esse lugar aí. Ai, está acendido. Calma aí. Não pega ainda. Eu quero ver o que está aqui. Jesus. Meu Deus, eu caí aqui embaixo. Meu Deus. Você morreu? Eu estou aqui parado. Não. Foge. Ai, eu estou vendo você. Nunca. Ih, caí. Morreu? Eu acho que sim. Ah, acho que sim. Sim, não. Eu morri. Mas eu destruí a bandeira. Nossa, isso foi muito lindo. Vou desconectar. Ai, eu vou entrar no meu outro mining, tá bom? Tá, entra lá que eu vou... Enquanto isso eu vou... Vou dar uma zoada nos caras. Vou dar uma zoada nos caras aqui. Dá uma zoada aí. Vou entrar com o ovo. Vou entrar com a skin do ovo. Ah, você vai copiar a youtuber de novo? Não, tá lá. Não, tá lá. Não, tá lá. Não, tá lá. Nossa, eu vou matar os caras. Eu vou matar os caras. Eles nem estão me vendo. Marcos. Marcos. É, você poderia... É, você poderia... É, que assim, eu tô entrando com uma nova e cinco. Sei, é... Como fala? Coisa aí pra eu conseguir dar TP. É, eu também. Eu entrei com a HB, amor. Você poderia dar permissão pra eu dar TP? É, verdade. Ah, a gente morri. Ele disse que não. Por quê? Gente, eu já tinha feito isso. Eita, eu vou morrer pra lá. Não, não é de que... Olha, eu vou sair. Desconecte, multiplayer, direct conecte... Deixa eu dar, é a mesma pessoa. Oh, meu Deus do céu. Não tá calma aqui atrás. Anda. Tá levando tudo. Olê. Oi. Você me... Você me puxa? Não, acho que eu tô vendo você. Não, não é você não, eu acho. Agora eu tô aqui. Porque eu... Era pra você me puxar. Não, eu já tava. Era pra me dar TP. Mas eu tava... Tá vendo o meu skin? Tô. Vamos subir, então. Vem. Eu não sei como eu subir. Eu tenho bastante blocos. Quer? Não, não precisa. Eu não quero colocar blocos. Eu também tenho. Eu tenho enderpeel. O Marcos tá aqui no nosso mundo? Tá no mundo dele aqui? Deve tá, né? Não, ele não tá. Ele tá no Mega Skylars. Não, ele morreu. Mas eu vi ele falando lá. Eu saí, então. Eu já saí do Mega Skylars. Então, se você falou alguma coisa, eu não vou... É verdade. A gente tá no seu servidor. É. Ah, eu vou para o Guilherme. Eu vou para o Guilherme. Eu também. Ah, eu não precisei permissão. Olhe, mas depois você me puxa lá em cima. Puxa. Tchau. Tchau.